Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Feliz Ano Novo pra todos. Eu sentei aqui, na hora que eu sentei, falei, bom, eu tenho, né, seria educado da minha parte desejar feliz Ano Novo. E aí eu realizei que o canal Míster Charuto também fez mais um ano, né. Na verdade, o sexto ano já, que na verdade começou em novembro, porque eu comecei o canal em novembro de 2018. E aí eu me lembrei também que, pela primeira vez, eu fui ao YouTube pra tentar conhecer melhor... Tá gelado aqui hoje, desculpa a tosse. Tentar conhecer melhor o cenário de charutos, de canais aí no Brasil, né, se existiam, como que eles eram, qual que era a proposta e tudo. E eu me lembro que eu vi, eu lembro disso agora, né, eu encontrei um canal com 50, 60 mil inscritos, encontrei um outro com uns 15 mil, 10 mil, sei lá, por aí. E mais uns três ou quatro, eu acho, bem incipientes, bem começando mesmo. E eu falei, bom, existe o cenário e tudo, né. E agora eu fiquei imaginando que nesse período aí de quase seis anos, cinco anos, alguma coisa, né, que como os canais cresceram, né, eu falo do meu, né, que eu sei que a gente hoje tem sete mil e pouquinho inscritos. E eu fiquei imaginando que esses outros canais brasileiros devem estar todos com dezenas de milhares, né. Deve ter aumentado muito pelo crescimento do interesse por charutos aí que eu percebi. Então, eu creio, provavelmente, o Mr. Charuto deve ser um dos menores canais, né, por razões óbvias, né, e distância, talvez o tema, o jeito que eu faço o canal também não seja tão, não torne um canal tão popular. E aí os outros que devem estar em nomes é justificado, né, claro, merecido e tudo mais, né, que eu sei o esforço que é fazer um canal de charutos. Bom, mas eu quero agradecer a todo mundo que nesse último ano, né, no ano de 2023, se inscreveu no canal e quero reclamar com aquela turma, os trinta e tantos por cento, que assistem regularmente todos os vídeos e não se inscreveram. Não te custa nada inscrever. Eu não ganho nada com isso. Eu não tenho propaganda no canal. Se o vídeo for visto uma vez ou um milhão de vezes, eu não ganho nada do mesmo jeito. Mas se você se inscrever no canal, você ajuda outra pessoa a se beneficiar. Eu imagino que se você está assistindo, você está se beneficiando do conteúdo do canal. É uma questão de ser generoso também, né, de tornar o canal mais visível para que outras pessoas, mais pessoas, assistam o canal também. Tá legal? Se inscreva aí antes de começar esse vídeo. É só clicar o botão, é muito simples. Eu até vim de vermelho para combinar com o botão de inscrição, tá? Bom, então vamos começar o ano de 2024 fazendo um review. Eu escolhi um charuto modesto. Começar de uma forma sem uma grande marca, nenhuma suntuosidade para começar o ano. É um charuto que está na minha mão aqui, né? Estava pensando aqui na benda, vou falar já já. O nome do charuto é Fighting Cock. Tradução literal, que faz todo sentido, é Galo de Briga. É um nome que nós vamos falar um pouco sobre ele também. Ele é um charuto, um Churchill, que nós vamos fumar hoje. Ele tem sete índices de comprimento com a ring gauge de 48. O wrapper dele é um wrapper nicaragüense, de semente abano. Binder e filler também nicaragüenses. Mas o filler tem uma característica fundamental que o charuto nos oferece. Ele é um Cuban Sandwich. Nós vamos falar sobre isso também. É um mix of filler, como vem sendo chamado mais recentemente. Eu acho que no Brasil o termo Cuban Sandwich não é usado. Eu tenho quase certeza disso. E ele é um charuto fabricado pela Placencia Cigars. Que é uma fábrica super conhecida. Não sei se aí no Brasil é conhecida, mas tenho certeza que muita gente conhece. Já fumou charutos Placencia. Então vamos lá. Em termos de aparência, o wrapper é um wrapper extremamente suave, aveludado, quase sedoso, com mínimos veins, os veios da folha. É um cigarro, bem brilhante, parece um Conericant, mas não é. É uma banda. E o que me chamou muita atenção foi a qualidade de construção da cabeça desse cigarro. É uma perfeita cabeça, o ombro, o cap. Eu achei muito, muito bem feito. É um charuto de aparência em termos de wrapper muito legal. Em compensação, a Baird, eu achei uma coisa horrorosa. Vocês podem ver aí, eu nem vou falar muito. É só um galo de briga aqui numa posição bem agressiva. Vamos ver se ele tem algum cheiro, né? Tem um cheiro muito suave de feno, adocicado no máximo. No pé, tem um cheiro de chá, vamos dizer, mudou de feno para chá. Então vamos lá, vamos cortá-lo. Vou fazer um corte reto, simples, sem problema nenhum. Com uma pequena resistência a isso, vai valer um close-up. Tem três veios bem grossos, quase em linha. Curioso, eu nunca tinha visto isso. Eu vou fazer antes de acender, eu vou fazer a foto aqui. Eu já tinha visto várias vezes os veios mais grossos, visíveis aqui no pé do charuto, mas não três e tão alinhados assim, caprichosamente alinhados. Vamos ver se isso não vai atrapalhar o draw. Está saindo uma ponta do capricho aqui, deixa eu tirar. Vamos lá. Foi uma outra coisa que eu queria falar também, agora que eu me lembrei. Foi muito legal ver o resultado do vídeo de quem faz o melhor cigarro, o melhor charuto, né? Que eu falo, uma comparação entre cubanos e não cubanos e tudo. Foi muito bom os comentários, como o pessoal reagiu ao vídeo, né? Esses vídeos analíticos. As duas posturas, assim, muitas duas posturas, gente dizendo que os não cubanos oferecem mais e outras pessoas dizendo com toda certeza, com toda firmeza, que os cubanos continuam sendo os melhores charutos. E usando bem aqueles argumentos que eu mencionei no vídeo, né? Não são incomparáveis, é o melhor terreno do mundo, é o melhor fumo do mundo. Então, assim, é bacana ver que as pessoas têm opiniões diferentes mesmo. E como eu achei a ênfase com que elas sustentam as suas opiniões, que eu achei a... Eu não esperava tanta ênfase, assim. E achei muito legal a ênfase. Não estou criticando, não. Estou elogiando. Eu acho legal as pessoas enfaticamente defender o que elas acreditam. E no vídeo foi bacana. É um draw excelente, perfeito. Agora está faltando sabor. Está muito suave. É difícil dizer. Não tem doçura, não tem amargor nenhum. É bem neutro. O máximo que eu estou sentindo é um sabor de madeira. Bem suave. Nada além disso, nada de terra, nada de pimenta, nada de caramelo, baunilha, nada de madeira forte, de carne, de nada. Estou pensando nos sabores possíveis, eu fico procurando sabores, né? Não está me lembrando nada de nenhuma especiaria. Mas é agradável, não é. Não tem nada de desagradável aqui. Mas é isso. É só um pequeno sabor, bem suave. Agora um pouquinho de especiaria na língua. E eu não fiz o retro rail. Se eu fiz, eu não prestei atenção. Deixa eu fazer um com o retro rail. E a pimenta já sumiu. Finish praticamente nenhum. E fica o sabor de madeira ali, o sabor de folha, né? Madeira, o sabor de tabaco, de charuto, sei lá. Retro rail também extremamente suave. Sem alterar nada. Nem a especiaria veio na lateral agora da língua. Mas vamos lá, vamos deixar ele queimar um pouco, como ele é um charuto muito longo, pode ser que venha alguma qualidade maior aí, que a gente seja mais perceptível. Eu estou fumando há uns 15 minutos, pelo menos, e eu consegui, com muito cuidado, manter a cinza no cigarro, para tirar essa foto, que vocês vão ver como a cinza estava bonita. O stack of dimes, as moedas ali, uma em cima da outra, perfeito, mas uma cinza muito frágil. Porque, pelo fato do charuto ser um charuto Cuban Sandwich, né? Então a gente não pode esperar uma performance em termos de cinza, né? De estrutura da cinza, muito firme. Já a queima está perfeita. Uma linha de queima maravilhosa, sem nenhum tipo de inconveniente. Eu não precisei queimar, de retocar, fazer nada nele, queimando muito bem. Em termos de sabor, aumentou um pouco a intensidade daquele sabor de madeira, com uma leve cremosidade, mas o finish dele está ficando também levemente amargo. Aquele amargo de vegetal, um amargo que não me incomoda em nada. É tipo um amargo de uma couve, ou daquele palmito amargo, não é nada. Não chega a ser um amargo de giló, né? Que é o que eu confundo com o quiabo, é o giló. Não chega a ser aquele amargo de giló. É um amargo leve, um amargo legal, mas que fica na língua ali, se mostrando. E ele, vamos entender o amargo como um finish, ele tem um finish longo, um amargo longo. Mas sem grandes cremosidades, sem grandes doçuras, e sem chocolate, sem café, nada disso. Só essa madeira com esse toque aí de uma leve, um leve amargo, uma especiaria aqui e ali. Mas a performance é muito legal até agora. Eu estou falando demais, estou com medo dele apagar. Deixa eu dar um double puff aqui. E o retro rail não tem agressividade nenhuma. Bom, esse charuto, eu disse, ele é, o filler dele é o Cuban Sandwich. E, tecnicamente, o que é um Cuban Sandwich é o Mixed Filler, como eu disse. Isso significa que o filler é feito por dois tipos de tabaco. Um, folhas inteiras. O segundo, aparas ou pedaços de folhas. Para ser considerado um Cuban Sandwich, basta ter uma folha inteira no filler. Não precisa de ser meio a meio, não. É uma regulamentação da indústria. Cuban Sandwich é um termo mais tradicional aqui nos Estados Unidos para se referir a esses charutos. Mas vem perdendo espaço para dois termos. É mais ou menos o mesmo termo, que é Mixed Filler ou Mixed Filler. O mesmo significado. E eu acho que essa mudança e essa mudança de terminologia reflete uma coisa que vem acontecendo em todos os campos, que é um cuidado maior com a linguagem para você não ser desrespeitoso com ninguém, com nenhuma pessoa, nenhum grupo, nada, com ninguém. Acho que a melhor palavra é essa mesmo. Porque pode haver no termo Cuban Sandwich preconceito, porque se refere a um grupo específico de pessoas. E tem uma razão para o Cuban Sandwich ser um termo que é usado pela indústria para designar um charuto com um determinado tipo de filler. É porque no final do século XIX, início do século XX, quando havia ali um trânsito muito fácil de pessoas entre Cuba e o sul da Flórida, e Tampa estava despontando como a capital dos charutos, as fábricas enormes, dando emprego para um monte de cubanos, e eles entravam e saíam dos Estados Unidos livremente. Esses operários cubanos trouxeram para cá um hábito que eles tinham nas fábricas de charuto em Cuba e principalmente nas usinas de açúcar, nas plantações de cana lá em Cuba, que era nos intervalos comer um determinado tipo de sanduíche que era popular por lá. E isso foi, eles continuaram esse hábito nas fábricas em Tampa principalmente, nos intervalos entre turnos ou nos descansos que eles tinham, ou na hora do almoço também, eles comiam um sanduíche. E aí alguém lá fez o paralelo que a folha inteira usada no cigarro de Mixer Filler seria o pão, e as aparas seriam o recheio do sanduíche. E isso pegou e isso se tornou uma denominação, um termo usado para esses charutos de qualidade mais baixa. Acho que daí que pode vir essa ideia de preconceito. porque é um grupo de pessoas tendo o seu hábito, o seu nome, o termo usado para identificá-los, relacionado a um charuto de qualidade menor. Eu já comi esse Cuban Sanduíche, o sanduíche cubano, até em Tampa eu já comi também, e é uma delícia. Pão, um porco, uma carne de porco marinada, assada, alguma coisa assim, tem presunto, manteiga, queijo e pickles, eu acho, acho que é isso mesmo, é uma delícia, ele é tipo panini também, eles amassam no forninho e tudo, é uma delícia. Na verdade, bem mais saboroso do que esse cigarro está sendo até agora. Mas é isso, a origem é essa. E esse termo vem perdendo espaço aqui, principalmente em lojas online. Quando você está conversando, a coisa depende das pessoas e tudo, é mais relaxado. Mas online, que é um documento, está ali inscrito no website, o termo Cuban Sanduíche ainda é usado, mas sempre Mixer Filler ou Mix Filler vem ganhando espaço visivelmente em todo o material escrito. Eu já terminei o primeiro terço e os sabores continuam exatamente os mesmos, talvez com um pouco mais de cremosidade, parecendo aí uma que está sendo muito bem-vinda, porque fica aquele sabor de madeira, uma especiaria que vai e que vem, aquele amargo no finish, e tem uma cremosidade no draw e que vai acabando à medida que o amargo vai entrando. Bem plano, bem voo de cruzeiro, sem nenhuma camada, transição até agora. Também está um pouco cedo para pensar em transição. Não acredito que não tenha, tenho praticamente certeza que não vamos ter, mas está aí, esse é o perfil de um charuto completamente despretensioso. Eu não me lembro quando, não, quando foi recente, mas eu não lembro em que situação e muito menos quem disse isso, mas foi uma coisa curiosa que eu ouvi, eu sei que foi em português, não sei se foi em Facebook, em algum lugar, se foi no grupo do Mr. Charuto, no WhatsApp, provavelmente foi lá. Alguém disse que os melhores charutos da Placencia são os que ela faz para outras marcas. parece maldade, parece ser uma maldade com a Placencia, mas faz sentido sim, não é uma maluquice pensar desse jeito. Porque a Placencia, ela fabrica charutos para inúmeras marcas, algumas muito boas, marcas muito conhecidas e de qualidade, e para outras mais desconhecidas ou de qualidade inferior. Eu quero citar algumas aqui, que eu tenho certeza que vocês vão conhecer muitas delas. Alec Bradley, Casa Magna, Crux, Cinco Vegas, Kurka, Nestor, Padilha, Rock Patel, Hiram Salomon, Villager, dentre outras, são marcas que a... o Fire & Cock, né, que eu não sei quem distribui, não consegui saber se é uma outra empresa ou se é uma propriedade da própria Placencia para utilizar as aparas dos seus fumos. Faz muito sentido, né. Mas, nessa, dentre essas marcas, tem uma outra, que quando eu estava vendo o nome das marcas, e eu vou colocar a foto daqui a pouco desse cigarro, ele é um charuto que eu tenho certeza que ele nunca vai ser vendido no Brasil. O nome dele não vai acontecer, não vai dar certo se esse charuto for vendido no Brasil. Vocês viram o nome dele, então eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Continuando aí com esse mesmo tom de piada, né, eu quero falar do nome desse charuto, Fire & Cock, galo de briga. Só que o termo Cock, que é o galo, também é usado aqui nos Estados Unidos como gíria do órgão sexual masculino. Então, esse charuto também é o rei das piadinhas, né, o cara está fumando, ele está ouvindo piadinhas, se ele fumar em público ou não tirar a benda. Então, é essa história aí de os nomes, às vezes, as traduções, né, as línguas e tal, às vezes ficam complicadas em algum lugar, igual esse que eu mostrei da foto no Brasil, seria completamente inviável. Aqui depende se você vai levar isso em consideração ou não, né, depende da sua maturidade para fumar charuto. Agora, voltando a falar da Placência, eu já fumei alguns charutos Placência. Eles, os charutos com a marca Placência, com a band e o nome Placência, são razoavelmente recentes no mercado. sei lá, uns 5 anos, talvez, 6 anos, 7 anos, não sei direito, a gente perde a noção, né, mas são muito recentes comparados com o tempo que a Placência está no mercado fabricando charutos. Mas eu lembro de ter, e eu não gostei em geral dos charutos Placência, mas um charuto, Alma de Fogo, tem até um review aqui no canal, se vocês quiserem ver o vídeo, procurem lá. Lá, inclusive, eu conto mais a história da Placência, que é muito legal. Mas esse Alma de Fogo é um charuto que eu adorei. Sempre que eu vejo numa tabacaria, eu procuro comprar. É um charuto de preço bem alto, mas é um charuto muito, muito legal. Uma outra curiosidade que eu descobri agora, fazendo esse vídeo, é que alguns blends da Placência estão à venda online no site da Davidoff. Na verdade, estavam, eles ainda estão lá no site, mas como fora de estoque. Então, já foram todos vendidos. Eu não sei se aí é uma distribuição, que há um acordo de distribuição entre a Placência e a Davidoff, ou se é um sinal de que a Placência fabrica charutos também para a Davidoff e isso não é tão divulgado. Eu não sei, isso é uma especulação da minha parte. Mas verdade seja dita, a Placência é uma das fábricas de charutos mais respeitadas no mercado de charutos não cubano. No website da Placência não tem nenhuma referência a nenhum charuto, obviamente, nenhum charuto fabricado para outras marcas. E também não tem nenhuma referência a charutos, a Mixed Filler, a esse charuto aqui. Eu acho que 99,9% das marcas de charutos não promovem os seus charutos Mixed Filler. Um charuto não é feito às escondidas, não é isso. Mas ele não é um charuto que interessa como um elemento de promoção da qualidade da marca. Que é isso que todos querem que sua marca seja reconhecida como uma marca de qualidade. E Mixed Filler não serve para isso definitivamente. A performance continua ótima. Queima também. Mas eu disse 99,9% porque esse 0,1% eu queria me referir a Draw State, que ela sim, ela fala do Papas Fritas, que é um cigarro feito com Mixed Filler, numa situação bem específica, com um cuidado completamente não usual quando se trata de Cuban Sandwich. É bem explorado pela Draw State por determinadas razões. Que eu não vou entrar agora, que são longas, mas que eu já falei num vídeo, mas eu não me lembro qual vídeo. Me desculpem. Não sei se foi em algum vídeo, a review de algum charuto da Dumbarton ou se foi em vídeo sobre fillers. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, uma procurada, se não lembrarem tudo, porque é um tipo de processo de Cuban Sandwich completamente diferente. E o preço também. O Papas Fritas é um Cuban Sandwich com preço de long filler. E eu acho também, um outro sinal que me leva a verificar esse certo desprezo pelo Cuban Sandwich, pelas fábricas, é que até na Cigara Ficcionado, os dois termos Cuban Sandwich e Mixed Filler aparecem como meros verbetes no dicionário de termos relacionados a tabaco que tem no website da Cigara Ficcionado. e cada um deles tem uma mera sentença, uma simples sentença, dando significado, falando o que são esses dois termos. Continua exatamente a mesmíssima coisa em termos de sabor, performance, cinza, tudo igual. Nesse draw e no passado eu senti um pouquinho mais de especiaria, intensificou um pouquinho no draw. O resto está tudo igual, até o amargor e tudo. Eu estou até pensando, na hora que eu acabo de desligar a câmera agora, eu vou pegar um café, que eu acho que vai me dar um pouco mais de alegria em fumá-lo tomando um café. Não vou formar um par aqui, nada disso, mas só mesmo para ter um pouco mais de conforto, porque ele é um charuto bem boring, bem, oh meu Deus, sem atrativos. É um charuto que você seguramente não vai se apaixonar por ele. Eu não vejo nenhuma razão para alguém dizer que esse charuto é uma delícia, é uma maravilha, mas também ninguém vai dizer que é um charuto horrível. Não tem porquê. É um charuto ali medíocre, nem mediano, é medíocre. Vai, vai, vai legal. Então eu vou pegar o café. Mas antes de pegar o café, eu queria falar sobre a postura das lojas em relação aos Cuban Sandwiches. É completamente diferente da postura que as marcas têm em relação aos seus próprios charutos Cuban Sandwiches. Nas lojas, principalmente nos websites, eles sempre exploram o contraste entre Long Filler e Cuban Sandwich, ou Mixed Filler, através da característica que eles destacam, que os Cuban Sandwiches cabem em qualquer orçamento. Eles salientam o valor que o charuto tem se você levar em conta o preço que você pagou por eles. É o que eu também já fiz um vídeo sobre charutos de alto valor, que realmente é uma opção que você tem de continuar fumando, algo razoável, com um preço legal que não vai atrapalhar o seu orçamento. A gente não pode esquecer que, junto com os charutos feitos por máquinas, que são os charutos Short Filler, os Cuban Sandwiches, sustentam a indústria de charutos americanos. Eles sustentam o mercado. Eles são muito bem vendidos. E eles são também um charuto que é de uma predominância sobre os charutos de Long Filler, porque os charutos de Long Filler têm uma fatia muito pequena do mercado. A gente não pensa nisso muito fácil, acredito que no Brasil menos ainda, por causa do tamanho do mercado. Mas o mercado de charutos americanos é gigantesco. a quantidade de dinheiro envolvida é enorme. E o Long Filler tem uma participação muito, muito pequena. Vale lembrar também que os Cuban Sandwiches são premium cigars. Tecnicamente, eles atendem a regulamentação da FDA, da indústria, do que é um premium cigars. Isso significa que eles não são taxados, ou ainda não são taxados com impostos altíssimos que ocorrem em cima de cigarros comuns, cigarros de fumo picado e tudo mais. Então eles têm, os Cuban Sandwiches estão ainda nesse, se encaixam no premium cigars. Premium cigars não é um termo que indica alta qualidade, não é igual a assinatura de TV a cabo aí no Brasil. Você tem o canal, o pacote premium, platina, não sei o quê, que são melhores do que os comuns. Premium cigar é uma definição técnica de charutos que não sofrem uma taxação excessiva do governo americano em termos de impostos. Agora eu vou lá pegar meu café para eu fumar mais um bom tanto dele aqui, pelo menos chegar no terceiro terço e ter uma fumada mais confortável do meu ponto de vista. Um fluxo extraordinário para um charuto Cuban Sandwich. Eu peguei meu café e a combinação ficou legal. Ficou bem, ficou mais confortável o café junto com esses sabores que o charuto oferece. Eu quero agora tirar a benda e eu não estou com o meu canivete aqui, eu vou tentar tirar com a ponta do dedo. Mas está saindo muito fácil, ainda bem. Olha, saiu com perfeição, descolou muito bem, mas eu já estou vendo o rapper grudado numa outra parte da band. Deixa eu tentar soltar a outra parte aqui. Soltou legal. E o rapper vai ficar com uma ponta solta aqui com certeza. Bom, não foi arrancada. E a band é uma band, uma cena, tipo um galinheiro, uma cerca de fazenda, alguma coisa, com os elementos difíceis de ver aqui. E o galo numa posição bem agressiva, em riste aqui, é um galo de briga. Então vocês veem os detalhes aí. Mas é uma band com uma certa qualidade de impressão, um papel legal. Mas eu não acho bonita. Tem algo escrito aqui, eu não consegui ver, não consigo ler. Talvez na foto vocês tenham visto. Mas é isso aí. Então eu estou o quê? O rapper aqui, acho que não vai ter problema nenhum. Ele só soltou um pequeno triângulo aqui, que está solto. Um pouco de bálsamo labial vai resolver bem. Eu vou continuar fumando aqui. Vamos ver. Daqui a pouco eu volto com umas informações finais. E vamos ver o que vai acontecer com o café. Mas acho que vai ficar legal. Ficou tudo mais suave. Na verdade, o café está predominando no meu paradal agora. E no finish, eu ainda continuo sentindo um pouco daquele amargo, com uma leve madeira lá no fundo. Aí já complica saber exatamente se é do café ou do charuto. Mas provavelmente o amargor vem do charuto. Ele agora não está queimando legal. Ele está com uma queima bem irregular. Eu tive que retocar. Eu vou retocar novamente. E parece que ele não está queimando muito legal por dentro também. Ele está fazendo um túnel. Vamos ver aqui. Eu vou retocar de novo. E vamos ver o que vai acontecer se isso vai prejudicar. Ou vai trazer um sabor ruim que eu senti nos últimos dois draws. Um amargo, uma agressividade. Ele não era um charuto agressivo. Estava tudo ali muito suave, muito sem graça. Sem nenhuma aspereza, nada, nada, nada de textura. Agora está com uma textura ruim. O sabor não está um sabor gostoso. Está um sabor amargo, áspero, grosseiro. Como se fosse, talvez, algumas aparas de um fumo de pior qualidade. E por causa do túnel, parece que ele está queimando, está entrando um pouco mais. Não está queimando por igual. No meio está queimando mais. Está um pouco amargo, um pouco quente. A fumaça está mais quente. Não está legal. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos draws. Existe um outro charuto, que talvez seja o mesmo charuto. Eu não sei precisar isso, tá? Que leva o mesmo nome, Fighting Cock. Esse charuto foi lançado na década de 1990 e retornou ao mercado em 2010. Mas é completamente diferente na receita. É um charuto 100% indonésio. Leva os três fumos, né? A wrapper, binder e filler, da Indonésia. Eu não sei, de novo, se é fabricado pela Placencia, não sei. Me parece que ele, aí que fica a minha dúvida, que me parece, eu não lembro muito bem, desculpa a informação, não ser precisa, mas ele era fabricado pela Nestor, ou Nestor. Então pode ser que esse aqui seja uma versão diferente, usando o mesmo nome. Não sei precisar de novo, tá? Mas ele, eu soube que ele levava esse nome de Fighting Cock, ele não é fabricado mais, vocês estão vendo a foto aqui agora. Ele era fabricado na Nicarágua, apesar de usar todos os fumos da Indonésia. Mais uma possibilidade dele, esse fato indica mais uma possibilidade de ser fabricado pela Placencia também. E o Nestor é uma marca para quem a Placencia fabrica charutos também. Então fica essa dúvida aí que eu não sei resolver. Mas levou esse nome, Fighting Cock, porque luta, briga de galo, era o esporte nacional da Indonésia, que foi oficialmente substituído pelo badminton, que é um tênis com uma, acho que é peteca, super estranha, com uma raquete pequenininha, dois de cada lado, um esporte estranhíssimo. Oficialmente foi substituído, mas a luta de galo, a briga de galo, ainda é usada em algumas cerimônias oficiais da Indonésia. Eu fico imaginando que cerimônias seriam essas, né? Um governo proíbe, proíbe a luta, impõe um novo esporte nacional, mas continua utilizando o esporte anterior em cerimônias do governo. É estranho isso, mas é um fato. Um outro nome, né? Aí com o mesmo nome para dois charutos diferentes. Bom, não esquentou dessa vez, deixa eu tirar a cinza. A queima não está normal, mas pelo menos não está esquentando, talvez esteja melhorando. Há também um bourbon com esse mesmo nome, Fighting Cock. Vocês podem ver aí, inclusive, a marca é muito semelhante, o rótulo é muito semelhante à band desse charuto. Coincidentemente, também é um bourbon de qualidade mais inferior. Ele tem um ABV, que é o índice de álcool por volume, assim, ligeiramente acima do mínimo permitido e o envelhecimento do bourbon é exatamente o mínimo permitido. Então, ele não tem nenhuma grande, ele não oferece nada de muito legal, de alta qualidade. E ele é conhecido também, esse bourbon, o nome dele é Fighting Cock, mas ele é conhecido como Kick and Chicken, que é uma tradução literal chutando galinhas. E esse termo é uma gíria também usado para quando uma comida fica muito velha, uma comida deteriorada. Então, um prato qualquer que você esqueceu na geladeira por muito tempo, quando você vai olhar, você pode dizer, esse prato aqui, Kick and Chicken agora. Quer dizer, ele não, não é mais, não está legal para comer. E também é usar essa mesma expressão, Kick and Chicken, para uma pessoa quando ela tem um colapso, ela passa mal depois de um grande esforço físico, um corredor, por exemplo, passa mal na corrida, desmaia, ele Kick and Chicken naquele determinado ponto da corrida. Aí eu fiquei pensando, se a gente lembrar da tradução ou da gíria, né, do termo Cock, aqui em inglês, e a gíria do Kick and Chicken, você pode formar um par maravilhoso desse charuto com o bourbon, né. Vocês façam aí a junção dos dois termos para chegarem na conclusão que eu cheguei. E aí vai ser uma grande harmonização, né, que eu acho um termo bem pedante para se formar um par, mas para continuar na maldade é uma harmonização que vai ser pelo menos curiosa. E, além disso, eu acho que eu vou, assim, parar por aqui com esse charuto, eu não vou insistir, eu vou até dar mais uma puxada aqui. Aí ele nem está queimado, vamos deixar por aqui, o sabor também já está, um sabor mais carregado mesmo, está legal. E o café até ajuda aqui a limpar um pouco o palato. Bom, é um charuto, tipicamente um charuto que você não precisa de prestar atenção nele, um charuto de baixo custo, e eu não vi valor nele, de jeito nenhum, eu prefiro fumar os que eu normalmente fumo, eu não tenho problema nenhum em fumar Cuban Sandwich ou Mixer Filler, tem duas marcas que eu gosto, e nelas eu encontro uma quantidade de sabor que me atende, que me dá prazer. E é um charuto que eu fumo em situações que não exigem, né, de mim prestar atenção, quando tem mais gente, quando eu estou trabalhando, alguma coisa assim que não tem nenhuma, a minha proposta naquele momento não é sentir os sabores, mas fumar prazerosamente com o café, com a cerveja, o que quer que seja, e desfrutar da fumada, e não especificamente dos sabores que o charuto pode me oferecer. Eu vi, uma das razões que me levou a fazer esse vídeo, foi o interesse que o pessoal teve pelo Smoke, pelo Factory Smokes da Drew Estate, que eu fiz o review, então vi que tem um interesse das pessoas aí no Brasil também por a Cuban Sandwich, eu tentei apresentar esse aqui pra vocês, mas não é realmente um charuto que eu entendi que pra mim vale a pena. Mas aí, fumem se tiverem oportunidade, tirem as suas conclusões e descubram se ele é um charuto, que é legal, se é melhor do que esse, do que aquele de Cuban Sandwich que você já fumou. A informação e a experiência que você tem é que vai definir se você gosta ou não. Não repita o que os outros falam pra você, o que os outros pensam a respeito de um charuto. Tome as suas próprias decisões a partir da sua experiência, tá? Muito obrigado, espero que nesse ano a gente faça vídeos legais também, e que você que não assina o canal ainda e assiste os vídeos, assine nessa oportunidade, pra que o canal Mr. Charuto chegue pra mais pessoas. Muito obrigado novamente, até o próximo vídeo, fumem bem! Tchau!